Muito bem, muito bem. É, não tá fácil não, viu? O Bolsonaro sentiu. O Moro subiu e o Bolsonaro sentiu. Solta o VT, Daniel, de ontem, do Bolsonaro esganiçando durante a live dele. Um assunto que eu não queria tocar aqui porque mexe com o ex-ministro, mas esse cara tá mentindo descaradamente. O cara quer ser candidato, é um direito dele. Ao invés de ele mostrar o que ele fez, ele fica só apontando o dedo para os outros e mentindo. É o caso do Sérgio Moro aqui. A última notícia dele é que Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto, diz Moro. E o vídeo ele fala, ouvi dizer, é um papel de palhaço, um cara sem caráter. Ouvi dizer, tá se comportando como jornalista da Folha, ou do Antagonista, ao qual ele sempre colaborou, aprendeu lá com o Antagonista. Agora, vai me acusar disso? Comemorou? Você ouvia no Palácio do Planalto que ele comemorou porque era bom politicamente para ele? Até de brincadeira, pô. Até de brincadeira. Mentiroso, deslavado. Estou preocupado com ele, não, ele é o direito de se candidatar. E o povo vai saber que se ele merece ou não, vota. Ponto final. Bola para frente, pô. Agora, ficar fazendo campanha na base da mentira, aprendeu rápido, hein, Sérgio Moro? Aprendeu rápido a velha política. A velha política. E fica me acusando, negócio de centrão. Ele não sabia que, dos partidos que eu integrei o governo, não sabia disso? Agora, o tal do centrão, que é o nome pejorativo, são quase 300 deputados. Para provar qualquer coisa, você precisa de deputados desses partidos, né, que são rotulados pela mídia como centrão. Como se todo mundo centrão não prestasse. Põe de novo o Maranhãozinho subindo a escada com o Valdemar, com aquela música. Dos Vingadores, essa trilha? Põe a foto agora do Bolsonaro com o Maranhãozinho. Isso, amplia ela, fica bem bonita. Amplia mais, mais. Aí, estoura ela, vai, amplia mais. Mais, mais, mais. É, eles são parecidos, hein? O mesmo sorriso ali, uma diferença, o mesmo olhar. Eles estão olhando para a minha carteira. Pode tirar isso da tela, por favor. É brincadeira. Esse pessoal está de brincadeira. Está de brincadeira. O Moro está lançando o livro dele, né? Teve ontem lá em Curitiba. Ele falou também do... Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Mentiroso, né? Tá bom. O Moro disse o seguinte, ó. Resumindo aqui. PT e Bolsonaro só deixaram tragédia. Põe na tela, por favor. Isso. Ele deu uma entrevista para uma rádio, rádio jornal. Dizendo o seguinte. Põe mais para baixo, para entrar a aspa. Que governabilidade é essa que nesse governo e no governo do PT só deixou tragédia? Todo mundo sabe disso, que a soltura do Lula beneficiava o presidente. Era assim que Bolsonaro pensava. O brasileiro não pode ser obrigado a escolher um governo que no passado foi marcado por dois escândalos de corrupção e o atual governo da rachadinha. Pode acrescentar o seu discurso aí da rachadinha e da emenda secreta. Segundo o Sérgio Moro, a PF de hoje não é mais a mesma. Não é só a PF não, né? Não é só a PF não. Não é só o Sérgio Moro. Obrigado.